Cara, o Brad Pitt parece ser um cara muito gente boa, né, eu não sei porquê Eu vi poucas entrevistas dele, mas ele sempre pareceu ser um cara muito tranquilão, é, sei lá Todo cara gato parece ser gente boa, por isso são gatos Cara, qual é a... sério, me explica qual é a lógica desse seu comentário Ele é gente boa porque ele é bonito, é isso Basicamente, o Brad Pitt saiu comendo a menina de todo mundo e aí fodeu Nossa, que chute na boca Nossa, essa mina botou ela pra mamar do jeitinho que era pra tecido Basicamente ela falou assim que tipo, mano, a mina fez uma afirmação generalizando que Os cara gostam muito de tipo, ser uns arrombados com as mina e foi, mano, diminuir, blá blá blá, etc Existe uma palavra específica pra isso, mas aí quando ela chega pro cara e fala Ah, dá um tapa na minha cara, um tapa na minha bunda, não sei o que, me chama de safada e papapá Dá uma voadora na costela Ela falou que os cara não quer e aí ela quis fazer graça de que tipo, os cara são um zé buceta por causa disso E aí a outra menina falou que ela é uma sexista do caralho porque tipo, na verdade, quando o cara não quer fazer essas porra aí que ela gosta Na verdade, ele não é um arrombado, ele é na verdade um cara bom E se você quer ser uma esquisita maluca na cama, ela que construa um pouco de respeito e confiança dentro do relacionamento Antes de, né, pra ele não ficar sendo acusado injustamente de ser, sei lá, algum estuprador ou cara que bate mulher Vai que essa mina faz isso e vai na delegacia e denuncia o cara Como é que o cara vai falar que não? Pra transar hoje em dia só com contrato Ué, o Neymar, sei lá, velho, o cara é herói ali O Neymar, tipo, mano, cara de que vai bater em mina Ficou meio mina do mundo inteiro, vai ficar batendo nos outros? Tá maluco? Tipo, que brisa errada Bem, tá terminado Esses caras é muito ruim Até sempre os caras é muito ruim Nem comprar o item da Zona não, foda-se Cara, o EZ tava level 2 ali, não sei nem porquê Mano, eu flechei, velho Mas eu não sei porquê eu flechei Mano, Silas na frente contra Yasuo, contra Ione, contra todos esses bonecos aí que tipo, são squishy É um meme, bagulho só arregaça os caras Aqui é tipo, é literalmente, mano Bem, eu vou ali naquilo ali porque, né, é o mínimo Se o carinho estiver fazendo isso aqui, é alguma doença que ele tem Não tá, não tá, ele não jamais estaria fazendo esse drago O dealt tá por 5 minutos, o cara tá 4-0, como isso? Magia, né? Esses jogos, geralmente, os caras só ficam away O cara lançou um Kog'Maw Top ali, não sei nem porquê, velho Morreu 50 mil vezes Tomou um Pantheon na cara Os caras estão usando Kog'Maw Top em algum lugar Esses piques estranhos, assim, só aparecem, mano Quando aparecem em alguma liga do nada Ele merece morrer, esse cara ali do Top Honestamente, tipo assim, mano O cara tava, tipo, na T2 os caras da Ivano Kog'Maw, mano Kog'Maw 0-4 Tá atirando, tipo, muito Lá eu e carinho, mano Parece que a gente tá nem jogando Nossa, coitado Cara, vou deixar esse cara bem low e finalizar ele com o ult dele Vamos ver se eu consigo Porra de range é esse? O what? Mano, o ult do Kog'Maw Ult do Kog'Maw level 1 Que que é isso? Cara, o range level Olha esse range level 1, cara Ah, eu podia ter só dado o Ignite, mano Ah, que bagulho Ah, meu Deus Não, na moral Olha esse ult level 1, velho Pior é que eu fiz tudo perfeito Só não sabia que o range do ult do Kog'Maw era meio centímetro Ah, mano Eu só queria matar o cara, velho Cara, eu fui muito jovem Permaban Silas apenas Silas não é nem forte, mano Eu só quero roubar ult da Lux só Só ultzinho da Lux, papo reto Toma Sapatada na cabeça Mano Tu é horrível Cara, como assim, cara? Eu tava só brincando, cara Não posso brincar? Ult da Lux é difícil de eu acertar, cara Igual a do Kog? Cara, mas a do Kog eu errei Não porque eu errei Foi porque o ult do Kog parece o pipi de vocês Muito fraco Tô manjador de rola Eu tô Au What? Ué, Karina, cara Eu achei que ele tinha lutado ali junto comigo, velho Ué, eu achei que ele também tinha lutado Eu achei que ele tinha lutado, velho Meu Deus Que cara bom, velho What the fuck? Caralho, maluco Mano, mind game sem nem saber, moleque Cara bom demais Esse é o Lux aí é boa demais Cara, o Lux ia carregar esse jogo, viu? Se esse jogo durasse muito Cara, é bom pra caralho E é dizer, é o ult É porque o cara sumiu, velho O cara tá 12 em 1 o Pantheon Quase o torno Ah, mano Essa Lux é muito boa, cara Olha esse cara jogando Sério Na moral Ah, que Lux boa Não tem nem como O cara é mono, não é possível Olha esse esse cara Caralho, ela carrega, hein, rapaziada Na moral Ela carrega hard esse jogo Vou falar pros caras aqui Tamo entregando, família Tamo entregando, família Calmo Até botei o chat aqui Fiquei preocupado Na moral Olha lá Matou o Caim, velho Esse cara é muito bom, velho O cara já tem 3 itens de Lux Não para de pegar kill Mano, eu acho que nós perdem Se continuar trollando assim Do mid se matando Pra Lux Sem brincadeira Que cara bom, velho Acertou o timing certinho Meu cara Insane, my friends Mano, o Kog'Maw ali, velho O Kog'Maw tá 6 barra 15 fumando todo mundo 6 barra 15 50 a 26 Só que a nossa bot lane é inexistente, né Também, ó Os caras tão 3, 9 e 3, 6 O Chaka tá jogando bem Mas a coitada da Kaiça Tava fome também Tá eu, o Pantheon e o Caim forte Tipo assim Enquanto lá eles tem a Lux forte E a Lux Pois ele também tá dando dano Mas ele tá com fragmente Mano, eu juro por Deus Que eu acho que esse scale do ult do Ecarim AP Deve ser um dos maiores do jogo, velho Cês viram o dano que o meu ult deu, velho? Ninguém viu esse Double Zonias vindo Ninguém, ninguém viu Moleque O Homem de Ouro Ai, mano Cara, olha esse jogo, cara Ele era pra ter acabado isso aqui, cara Só que o Herói dos caras é muito quente Morreu o time deles Foda-se Valeu Tá aí O Homem de Ouro O Homem de Ouro Tchau, tchau.